Amanhã tem São Bento Ituano pelo Brasileiro da Série C, é isso? Joga no SIC, pra lá que a gente vai ao vivo, opa! Leandro Chaves, você tá por aí? É pela Série C mesmo, né? Por enquanto só as pombinhas estão em campo, mas amanhã tem clássico regional aí nesse tapete verde. Boa tarde. Boa tarde, Barazal, tudo bem com você? Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, amanhã aqui, neste mesmo gramado, às 19h, a bola rola pela última rodada do Grupo B da Série C. O São Bento encara o Ituano em duelo dos opostos, viu, Barazal? O São Bento joga pela sobrevivência na Série C, precisa vencer o Ituano para continuar na Série C do Campeonato Brasileiro, não ser rebaixado para a Série D, e não depende apenas dele. O São Bento precisa vencer o Ituano e ainda torcer para que o Criciúma não vença o Brusque. Isso é, ou empate ou perca para o Brusque. A esperança do torcedor de São Bento é maior porque o Brusque está na terceira posição e joga pela classificação. Por isso, o Brusque não pode entrar relaxado na última rodada. Precisa vencer também o Criciúma se quiser avançar a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. É a mesma situação que vive o Ituano, por isso o jogo contra o São Bento será complicado. O Ituano é o atual quarto colocado, tem 26 pontos, vem de derrota para o Ipiranga em casa na última rodada, poderia ter garantido a classificação antecipada para a próxima fase, acabou perdendo e chega nessa última rodada contra o São Bento, precisando vencer para avançar a próxima fase do Campeonato Brasileiro. Por isso, o duelo dos opostos, enquanto o Ituano joga para avançar a próxima fase e tentar subir para a Série B, o São Bento joga pela sobrevivência para permanecer e não ser rebaixado. Se a gente se apegar ao retrospecto, o torcedor que gosta de números, o torcedor do Bentão, deve ficar preocupado, Barazal. Em 21 jogos na história, são 14 vitórias do Ituano, 5 empates e apenas 2 vitórias do São Bento. Retrospecto complicado para o torcedor do São Bento, Barazal. E, na verdade, o Ituano é um time muito bem montado e ainda com chance de classificação até para subir de divisão. Claro que é um baita jogo difícil para o São Bento, né? É um baita jogo difícil para o São Bento, que está aí encerrando a atividade, encerrando esse ano. O São Bento classificou na Série A1, né? No Paulista foi beleza, depois, um abraço. Mas o que será que vai acontecer, hein? Exatamente, né, Barazal? O São Bento que veio de um bom momento, subiu para a Série A1 do Campeonato Paulista. Uma ótima campanha do técnico Edson Vieira. Mas depois sofreu muito com o Campeonato Brasileiro da Série C. Teve aquele caso de surto de Covid no elenco. São Bento teve que jogar algumas rodadas desfalcadas. E chega nessa última rodada nessa situação delicada. Lembrando que o São Bento vem de vitória. Na última rodada venceu o Boa Esporte. O que deu aí uma sobrevida ao time que vem para essa última rodada precisando vencer o Ituano. Ô, Leandro, e é portão fechado, né? Não vai ter torcida amanhã. A torcida vai ter que torcer mesmo de longe, fazer pensamento positivo para que os jogadores consigam o resultado aí. Exatamente. O estádio vai estar dessa mesma maneira aqui. Arquibancadas vazias, apenas os profissionais de imprensa, né? Credenciados para acompanhar o jogo. Claro, os jogadores e a comissão técnica, Barazal. Dá uma variada então aí para a gente, só dar o serviço aí, só para a gente mostrar. E dar o serviço final aí. O jogo amanhã às 19 horas. São Bento e Ituano encerrando o ano, né? Exatamente. As duas equipes se despedindo, quer dizer, o Ituano ainda não, né? Se o Ituano vencer, ou pelo menos um empate, dependendo da combinação dos resultados, ele avança a próxima fase e tem mais jogos aí ao longo da temporada. Para o São Bento, é a última partida de 2020. É o Bentão jogando a sobrevida no Campeonato Brasileiro da Série C. Bom, vamos aguardar. Eu fico vendo esse estádio, esse bonito estádio aí. Poderia ser melhor aproveitado, né? Não sei, colocar alguma atividade ali naquelas arquibancadas embaixo. Sei lá, escolinha de batuque, de escola de samba, sei lá. Cultura, né? Cultura, vamos levar cultura para o povo. Essa é a minha sugestão aqui. Obrigado, viu? Olha a ajuda.